Alô, meus amigos e minhas amigas de São Geraldo do Araguaia e de todo o Pará e do Brasil e do mundo! Hoje, 8 de outubro de 2023, está acontecendo a Cavogada de São Geraldo do Araguaia, uma realização do Parque de Exposição de São Geraldo do Araguaia, Pará! E aqui na Avenida Castelo Branco, o pessoal já está vindo aí, os amazonas, os cavaleiros, saíram da Beira Rio com destino ao Parque de Exposição Palmiro Vilela, em São Geraldo do Araguaia! A você em todo o Brasil nos acompanhando, aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal no Ceará, na cidade de Russas, que o nosso amigo Igor, é, o Igor, está por aqui prestigiando a Cavogada de São Geraldo do Araguaia, meu povo! A você assistindo às nossas redes sociais, fica aí com as imagens aéreas da Cavogada 2023, São Geraldo do Araguaia! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.